Durante uma homenagem no programa Domingão com Huck e Renato Aragão, conhecido como Didi Mocodos os Trapalhões, foi celebrado aos 89 anos de idade. Após encerrar seu contrato com a Globo em 2020, Aragão refletiu sobre sua carreira e em um momento emocionante, agradeceu a Luciano Huck pelo tributo, reconhecendo ter cometido erros no passado sem entrar em detalhes específicos, muito obrigado eu não mereço tudo isso, você me proporcionou uma noite maravilhosa, nunca me lembrava de momentos tão especiais que vivi, peço desculpas por algumas coisas erradas, mas você me trazer aqui, estou em outro mundo. O programa revisitou imagens de arquivo e incluiu depoimentos de artistas como Xuxa, Angélica e Rafael Portugal, Dedé Santana, seu parceiro nos Trapalhões, subiu ao palco para abraçar o amigo e compartilhar memórias, meu querido Didi, nossas vidas se entrelaçam há mais de 60 anos, desde então nossos caminhos sempre estiveram juntos. Somos reflexos um do outro, não há Didi sem Dedé, nem Dedé sem Didi, se sempre foi assim, por que seria diferente hoje? A relação entre Dedé Santana e Renato Aragão já foi alvo de especulações e períodos sem trabalharem juntos, como quando Renato fez, a turma do Didi, na Globo e Dedé estava no comando maluco no SBT. Recentemente ambos têm trocado declarações elogiosas.